Boa noite. Boa noite. O Brasil sente o impacto da guerra na Ucrânia sobre os preços do petróleo. A Petrobras aumenta a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. E o Senado aprova dois projetos para tentar conter os reajustes. Entre eles, a mudança na cobrança de imposto e a criação de um fundo para amortecer as altas. Os ministros das relações exteriores da Rússia e da Ucrânia se encontram pela primeira vez desde a invasão. O governo ucraniano diz que os ataques russos impedem a saída de civis da cidade portuária de Mariupol. Aqui no leste europeu, a vice-presidente americana diz que é preciso investigar os atos bárbaros da Rússia de bombardear casas de civis e hospitais com mulheres grávidas e crianças. Chegam ao Brasil os dois aviões da FAB com repatriados que fugiram da guerra. O Lollapalooza Brasil anuncia os horários e os shows de cada palco do festival em São Paulo. Um novo prefixo vai identificar ligações de telemarketing feitas de celular. O Jornal Nacional está começando. O grupo de 68 repatriados que fugiram da guerra na Ucrânia chegou hoje ao Brasil. Os dois aviões da FAB partiram de Varsóvia e fizeram escalas em Lisboa e Cabo Verde, costa africana, antes de chegar ao Brasil. O Legacy, que trazia uma grávida e duas famílias com bebês, pousou na base aérea do Recife às cinco da manhã. O KC-390, com a maioria dos passageiros, aterrissou às seis e quarenta. Assim que o cargueiro tocou o solo brasileiro, aplausos. A médica Amariles, que ontem relatou ao Jornal Nacional os horrores vividos na Ucrânia, hoje falava sobre o alívio da volta. A sensação quando o nosso piloto falou, bem-vindo à terra às três primeiras, foi algo que fez para a gente ter um pouco de felicidade, depois de tanta loucura, de tanto caos que a gente passou. Descer aqui no Recife, esse calor, é estar em casa de novo. Eu estou em choque, mas feliz e em choque. E muito, muito, muito obrigada. A viagem continuou. E logo depois das nove, nova decolagem. Destino final, Brasília. O KC-390 apareceu no céu da capital, escoltado por dois caças F-5. Depois de 22 horas de viagem, a parada final na base aérea. Na janela do cargueiro, a bandeira do Brasil. À espera dos repatriados, o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele, nove ministros e embaixadores. Num primeiro momento, quando começou a guerra, o Ministério das Relações Exteriores informou que o governo não cogitava fazer uma operação de resgate. Mas, na semana passada, anunciou o envio do KC-390 da FAB para trazer brasileiros que fugiram da zona de conflito. A operação repatriação foi bem-sucedida. Trouxe 68 pessoas. A primeira-dama, Michele, recebeu os pais com crianças pequenas na porta do Legacy. No cargueiro, o primeiro a desembarcar foi o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que acompanhou em Varsóvia o embarque do grupo. Depois, as famílias que escaparam da guerra, algumas com seus animais de estimação. Posaram para foto com o presidente antes dos primeiros passos no Brasil. Assim que desembarcaram, os passageiros foram levados para um salão, onde fizeram testes rápidos de PCR. O resultado de todos eles foi negativo para a Covid. Alguns também puderam tomar vacina. Depois, grupos que conseguiram passagem para as cidades de destino foram levados para o aeroporto de Brasília. Maria veio de Porto Velho buscar a mãe ucraniana. Eu sinto um pouquinho melhor quando ela chegou aqui, mas tem algumas outras pessoas, minha família, que ainda estão lá. Parte da família mora na Rússia, parte da família mora na Ucrânia. É pesado. O Lipkir. Irina só fala russo e ucraniano, mas expressou com lágrimas o que sente. Ela está feliz em chegar aqui no Brasil, porque ela vê pessoas que sorrem, eles são muitos amigáveis. Minha mãe está preocupada sobre minha avó, porque ela fica lá, porque ela é muito velha e para ela é difícil viajar no destino, longe. Então, sim. Então, minha tia fica com ela agora. Em que? Em que? Eu perdi minha casa. Olga lamenta. Eu perdi a minha casa, eu perdi meus sonhos, eu perdi tudo em um dia. Lembra a família que falou com o Jornal Nacional ontem num ônibus em Varsóvia? Desembarcou feliz hoje em Brasília. A gente se sente, assim, como se outra vida começasse e eu, todo medo, todo pódico que a gente tinha, ficou para trás, ficou lá. Meu nome sempre foi para vir. Nicole diz que está feliz. Sim, meu sonho era vir para o Brasil, conhecer minha tia. Eu não quero viver lá nunca. Quero que as bombas parem. Até as bombas pararem. Com o pai brasileiro, a mãe ucraniana e duas irmãs longe da guerra, Alexander comemora. Agora vai brincar. Eu estou muito feliz que eu cheguei na Brasília. Eu quero ver minha vovó, Kiteria e vovó José. Quero brincar com meus amigos também. E primos, né? E primos. Os ataques russos contra uma cidade no sul da Ucrânia frustraram a tentativa de saída de civis por um dos corredores humanitários. É o que informam da Polônia os enviados especiais Rodrigo Carvalho, Hernani Lemos e Rossalinas. Moradora da cidade de Mariupol, essa mulher tem um monte de motivo para chorar. Nós não temos água potável. Está fazendo 10 graus dentro de casa. Não tem gás. A gente está congelando. É assustador. Não podemos viver assim. Hoje o governo ucraniano informou que o bombardeio de ontem a uma maternidade e a um hospital infantil da cidade matou três pessoas, incluindo uma menina. O ataque destruiu 300 leitos destinados a pacientes com covid, além de um centro de coleta de sangue. Áreas residenciais de Mariupol também foram arrasadas. Há três dias, moradores enterram os mortos em valas comuns. O governo russo alegou que o hospital tinha sido ocupado por nacionalistas ucranianos. O presidente da Ucrânia disse que isso é uma mentira. Volodymyr Zelensky falou que o cerco a Mariupol e a outras cidades é parte do plano russo de humilhar os ucranianos, para que eles tenham que implorar por comida e água e buscar refúgio em territórios ocupados ou na própria Rússia. Autoridades da Ucrânia disseram que nenhum civil conseguiu deixar a cidade hoje pelo corredor humanitário. Equipes da Cruz Vermelha chegaram à região. O líder da operação explicou que a situação em Mariupol é cada vez mais terrível e desesperadora, e que as pessoas estão coletando a água acumulada nos telhados. Esse morador disse que eles têm que dividir uns com os outros, o que conseguem. Em outras partes do país, os ucranianos resistem também. Imagens de drone mostram uma fileira de tanques russos numa estrada em Brovary, perto da capital. Os soldados contaram que atingiram com foguetes o primeiro tanque, onde estaria um comandante russo. Na fuga, os adversários deixaram para trás um tanque e outro veículo blindado. Na cidade de Zitomir, o prefeito informou que ontem à noite os russos bombardearam mais dois hospitais. Um deles para crianças. O centro pediátrico de Lviv está super lotado. Crianças com câncer chegam de outras partes do país. A cidade fica no oeste da Ucrânia, perto da fronteira com outros países da Europa. Os pacientes que precisam de tratamento mais urgente têm que parar na cidade antes de seguir viagem para a Polônia. Segundo uma agência de notícias russa, o país divulgou hoje que pretende abrir corredores humanitários diariamente para que os ucranianos saiam das regiões mais atingidas. Mas eles teriam que ir para a Rússia. Essa proposta já foi rejeitada antes pela Ucrânia, que classificou a oferta como imoral. Agora à noite, o presidente da Ucrânia fez um novo pronunciamento e disse que 40 mil pessoas foram retiradas de cidades em conflito. Zelensky acusou os soldados russos de atirarem de propósito contra os corredores humanitários. E declarou que a Ucrânia está lidando com terroristas. Hoje, no primeiro dia de visita ao leste europeu, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, se encontrou com o presidente polonês, Andrei Duda. Ela anunciou a doação de 50 milhões de dólares ao Programa Mundial de Alimentos da ONU e pediu uma investigação sobre a conduta russa na guerra. Nós temos testemunhado nas últimas semanas, especialmente nas últimas 24 horas, atrocidades de proporções inimagináveis, disse Kamala. Esse marceneiro chegou hoje à Médica, na Polônia, depois de dois dias de viagem. Valera foi dispensado pelo exército e conseguiu fugir com as três filhas. Hoje o parlamento aqui da Polônia aprovou uma lei que vai ajudar essas pessoas. A ideia é legalizar, com menos burocracia possível, a permanência dos refugiados aqui no país por pelo menos um ano e meio. Essa lei prevê também um pagamento em dinheiro, uma ajuda financeira a pessoas e instituições que oferecerem acomodações para os refugiados da guerra. Tem muita gente precisando de um lugar para dormir. Hoje a gente veio conhecer mais esse abrigo grande dentro de um shopping center. Lá dentro, os refugiados dormem nos corredores e no que até pouco tempo eram as lojas. As camas são aquelas dobráveis de exército, estão em todos os cantos. Aqui as pessoas recebem chip para o telefone e informações, por exemplo, sobre os horários dos ônibus, que saem para várias cidades da Polônia o tempo inteiro. O chefe das Nações Unidas para a Migração visitou nesta quinta-feira o shopping que virou abrigo. Nós neste momento estamos a assistir a movimentações dentro da Ucrânia, oriundas do leste do país, que é uma zona particularmente atingida pelo conflito, e naturalmente essas pessoas levam mais tempo a chegar aqui. Nós temos que nos preparar para uma crise que provavelmente será longa, exigirá medidas de fundo, e é para isso que as organizações internacionais têm agora que se mobilizar. O fotógrafo Gabriel Chaim esteve numa área que já foi a mais movimentada de Kiev. Estou aqui em Contrato Nova. É uma praça no centro de Kiev, e eu queria mostrar para vocês que aqui é um lugar muito turístico, e por conta da guerra, ficou um lugar completamente abandonado, assim, fantasma, né? Tem uma roda gigante maravilhosa aqui atrás de mim, uma igreja logo ali ao fundo, e uma praça que deveria estar cheia de crianças, cheia de gente, mas que não tem absolutamente ninguém. Fui a uma creche, e hoje essa creche se transformou num bunker para receber idosos que fugiram de Irpim, e cidades nos arredores de Irpim. Eu conversei com a Mila, uma senhora de 85 anos, que nasceu durante a Segunda Guerra Mundial. E ela fez uma comparação muito emocionada. Ela falou sobre soldados voltando de campos de batalha, da tristeza que eles carregavam no olhar. Isso é uma das partes bem dolorosas desse conflito. Pessoas perdendo tudo, pessoas deixando o país, deixando suas cidades. E essa parte econômica toda entrando em colapso. Eu fui até um marcado dessas barricadas que eu já mostrei para vocês, principalmente na Praça da Independência, essas barricadas antitanques. Quando eu estava lá, estava uma selene muito forte, que quer dizer que o perigo é eminente naquela região que eu estava. Eu gostaria também de colocar para as pessoas que Kiev é o nome russo da cidade. Os ucranianos chamam Kiev de Kiev. Então, sempre quando a gente está andando na rua e alguém fala Kiev, ele sempre fala assim, por favor, não chame aqui de Kiev, use sempre Kiev, por respeito à cidade e tudo mais. Para pessoas que estão distantes daqui, que assistem tudo pela televisão e tal, é difícil que as pessoas compreendam o que é uma pessoa deixar tudo o que ela construiu para trás em duas horas. Os chefes da diplomacia da Rússia e da Ucrânia tiveram o primeiro encontro desde o início do conflito. A esperança do anfitrião era que a reunião fosse um ponto de virada. O ministro do exterior da Turquia recebeu de braços abertos Dmitry Kuleba. O chefe da diplomacia da Ucrânia chegou com a promessa de um diálogo de diplomatas, desde que não houvesse propaganda russa na mesa. Mevlut Shavuzoglu elogiou também a vinda do chefe da diplomacia da Rússia. O ministro turco chamou de um passo importante, mas Sergei Lavrov entrou para a reunião com a declarada impressão de que o único objetivo do governo ucraniano é prejudicar a Rússia. As três rodadas de negociações anteriores tinham sido em Belarus, em cidades perto da fronteira ucraniana. Mas a Ucrânia acusou o governo bielorrusso até de disparar mísseis contra o território ucraniano e preferiu que o governo turco atuasse como facilitador. Antes de mais nada, a Ucrânia exigiu a retirada das tropas russas. Mas hoje focou em dois pontos. Um corredor humanitário, sobretudo em Mariupol, e uma trégua de pelo menos 24 horas para resolver as necessidades urgentes da população. O governo russo deixou claro suas exigências. Uma emenda na Constituição ucraniana garantindo que a Ucrânia não vai se juntar a nenhuma aliança militar. Três anos atrás, o parlamento ucraniano tornou lei o desejo de entrar na OTAN. A Rússia quer ainda o reconhecimento da Crimea como território russo e da independência de duas regiões separatistas no leste da Ucrânia. Diante de posições tão firmes, a estratégia da Turquia foi discutir as questões humanitárias. O ministro chamou a reunião de civilizado. Kuleba comentou que o encontro foi fácil por um lado, porque a Rússia repetiu a narrativa dela sobre a Ucrânia, e difícil também, porque ele se esforçou para uma solução diplomática num cessar-fogo, só que sem progresso nenhum. O ministro ucraniano deixou claro que as exigências russas equivalem a uma rendição, e que a Ucrânia não se rendeu nem se renderá. Lavrov acusou o governo ucraniano de preparar um ataque à região de etnia russa, no leste ucraniano. E também, sem apresentar provas, afirmou que a maternidade atacada em Mariupol tinha sido tomada por radicais ucranianos. Ele disse que já não tinha pacientes nem profissionais de saúde no hospital, apesar de as imagens da Associated Press mostrarem o contrário. Lavrov explicou que consultaria quem tem a palavra final na Rússia sobre o cessar-fogo. Ele declarou que Vladimir Putin nunca recusou o contato com o presidente da Ucrânia. Mas o ministro explicou que só haveria o encontro se o foco fosse em temas do interesse da Rússia. O chefe da diplomacia da Turquia disse que as conversas de hoje foram para preparar terreno para o presidente turco intermediar uma conversa entre Putin e Zelensky. E hoje, o presidente da Ucrânia pediu por telefone mais apoio ao primeiro-ministro daqui do Reino Unido. O Zelensky também teve um telefonema com o presidente da França. O evidente avanço militar na Ucrânia não deixa a Rússia tão fortalecida assim nas negociações. A invasão gerou, segundo o próprio Kremlin, uma guerra econômica. E, em questão de dias, o Ocidente isolou a 11ª maior economia do mundo. Em Versalhes, na França, os líderes da União Europeia começaram a discutir soluções para a dependência do gás da Rússia e para o aumento dos preços da energia. O Palácio, com mais de 2.300 cômodos, 93 jardins, já serviu aos reis absolutistas franceses, aqueles para quem a opinião dos outros pouco importava. Hoje, Versalhes abrigou uma Europa unida por uma causa em comum. Ajudar a Ucrânia sem se expor tanto. O presidente francês Emmanuel Macron foi o anfitrião dessa reunião com os representantes dos 27 países do bloco. O encontro extraordinário vai durar dois dias e um dos primeiros temas será o pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia. Apesar de o Parlamento Europeu ter aceitado a carta assinada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na semana passada, o país ainda não é um candidato oficial a entrar no bloco. O processo depende de adequações constitucionais e econômicas impossíveis de serem alcançadas agora. A gente pode começar um processo de adesão com o país em guerra? Acho que não. Deveríamos fechar as portas e dizer nunca? Isso seria injusto com a Ucrânia. Hoje eles tentaram chegar a um acordo para cumprir a promessa de uma dependência menor do gás russo. O plano divulgado pela Comissão Europeia no início dessa semana é de cortar até o fim deste ano dois terços do que é comprado pelo continente. E bem antes de 2030, não comprar mais. Hoje o gás natural russo representa 40% do que é consumido na União Europeia. Alguns países, como a França, a Espanha, não usam muito. Outros, como a Alemanha, com 75%, a Hungria e a Bulgária, com mais de 90%, precisam muito mais. Por isso, impor sanções conjuntas é tão difícil e o embargo total à economia russa, por enquanto, está descartado. Por isso, as conversas desse encontro são tão importantes. Precisamos trabalhar para entender em qual ritmo podemos diminuir a dependência da Rússia e de Macron. No Reino Unido, as sanções econômicas sobre a Rússia começaram num ritmo lento, mas hoje elas aceleraram. Sete bilionários russos tiveram seus bens congelados pelo Ministério do Desenvolvimento Britânico. Entre eles está Romain Abramovic, oligarca do setor siderúrgico, próximo a Vladimir Putin, dono do clube inglês Chelsea. A venda do clube anunciada por Abramovic na última semana foi suspensa. O time continuará jogando, mas sem poder vender ingressos para as partidas. Apenas quem já tinha comprado para a temporada inteira vai assistir aos próximos jogos. As sanções econômicas do Ocidente puseram a Rússia contra a parede. Mas em vez de ceder, interrompendo os ataques do exército do país à Ucrânia, Vladimir Putin resolveu contra-atacar na mesma moeda. Hoje, a Rússia informou que vai suspender as exportações de 200 itens até o fim de 2022. São equipamentos médicos, itens automotivos, elétricos, de telecomunicação e também produtos do setor agrícola, as commodities. Vladimir Putin e o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, também falaram em nacionalizar os bens de empresas estrangeiras que estão deixando o país. O presidente Vladimir Putin disse hoje que os problemas que o Ocidente está tentando criar para a Rússia na área econômica vão gerar consequências e já estão afetando os preços das fontes de energia em muitos mercados. Não basta impor o terror à Ucrânia com mísseis e tanques. Agora Vladimir Putin tenta assustar a Europa com dois inimigos invisíveis, a inflação e o frio. Os políticos de lá já começaram a avisar aos cidadãos para apertar os cintos nos gastos, se vestir com roupas mais quentes, disse Putin. Sem o gás russo, uma nova guerra fria. A seguir, a Petrobras aumenta preços dos combustíveis nas refinarias. A Petrobras anunciou hoje aumentos nos preços dos combustíveis nas refinarias. O diesel subiu quase 25% e a gasolina quase 19%. Teve fila nos postos de gasolina de Teresina, de Campo Grande, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte. Os reajustes anunciados pela Petrobras entram em vigor a partir de amanhã nas refinarias. Mas ainda não é possível saber quanto vai ser repassado nos postos. O litro da gasolina passa de R$ 3,25 para R$ 3,86, alta de 18,8%. O óleo diesel sobe de R$ 3,61 para R$ 4,51, um aumento de 24,9%. E o botijão de gás de 13 quilos passa de R$ 50,18 para R$ 58,21, uma elevação de 16%. Ao anunciar os reajustes, a Petrobras informou que não havia repassado de imediato a alta dos preços do petróleo e derivados nas últimas semanas. Ao todo, foram 57 dias sem aumentos na gasolina e no diesel. 152 dias no caso do gás de cozinha. A alta dos preços do petróleo se agravou depois da invasão militar da Ucrânia pela Rússia. E se reflete no mundo todo. Mas a escalada dos preços dos combustíveis por aqui vem de longe. Em 12 meses, os reajustes medidos pelo IBGE registraram alta superior a 42% no preço da gasolina, mais de 45% no litro do óleo diesel e 31% no preço do botijão de gás. Os impactos da alta dos combustíveis atingem a economia de uma forma geral. E o orçamento doméstico em particular. Toda vez que há um reajuste, os custos do setor produtivo são repassados. E quem paga a conta é o consumidor. Depois de um congelamento, ainda mais que esse congelamento foi feito. E logo depois do preço do petróleo no mercado internacional subiu muito. Então, evidentemente, a gente está tendo aí um reajuste muito pesado. A gente vai ter um impacto geral do ponto de vista dos efeitos inflacionários desse último aumento. Ficou mais difícil para o Miguel, que tenta ganhar a vida no Rio como músico e motorista de aplicativo. Os eventos estão voltando, estou começando a trabalhar de novo. Mas acaba que interfere diretamente no meu trabalho. Porque, assim, às vezes a gasolina está tão cara, eu vou gastar tanto para botar no carro, que nem vale a pena sair de casa. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, mesmo depois desse reajuste, ainda há uma defasagem em relação ao mercado internacional. De 8% para a gasolina e de 9% para o diesel. O Miguel corre atrás para continuar levando música para os clientes sem tanto prejuízo. A gente negocia com o cliente, faz uma carona coletiva, enfim. Mas desistir a gente não vai, porque a gente é brasileiro, né? O Senado aprovou hoje dois projetos que têm o objetivo de conter a alta dos combustíveis. O primeiro projeto foi aprovado no meio da tarde, por 61 votos a 8. Ele cria uma conta de estabilização dos preços, um fundo para amortecer a oscilação dos combustíveis. Funciona assim. O governo define os valores mínimo e máximo para cada combustível. Gasolina, diesel, álcool, gás de cozinha. Se o preço for maior que esse intervalo, o preço final para o consumidor não sobe. Será mantido dentro da margem. É aí que entra o dinheiro dessa conta, que vai ser usado para pagar a diferença e compensar produtores e importadores de petróleo. Se o valor do combustível ficar abaixo do intervalo, o preço na bomba sobe. E a diferença a mais paga pelo consumidor é depositada na conta de estabilização. Para bancar essas operações, a conta pode receber recursos dos royalties de exploração do petróleo e de parte do lucro da Petrobras destinado à União. O projeto também dobra o número de famílias beneficiadas com o auxílio gás, chegando a 11 milhões em 2022. Na sessão de hoje, o relator, senador Jean-Paul Prates, do PT, incluiu no texto um auxílio gasolina para famílias com renda mensal de até três salários mínimos. Como a lei proíbe a concessão de benefícios em ano de eleições, o auxílio deve ficar para 2023. Quando a proposta for implementada, motoristas e motociclistas de aplicativos, taxistas e pilotos de pequenas embarcações receberão uma ajuda de 300 reais por mês. Para quem tiver carteira de moto, a ajuda será de 100 reais. O benefício custará 3 bilhões de reais aos cofres públicos. O segundo projeto foi aprovado pouco depois, por 68 votos a 1. O texto muda a cobrança do ICMS, que é um imposto estadual. Hoje ele é um percentual cobrado sobre o preço do combustível, incide em várias etapas da produção e varia de estado para estado. Pelo texto, o imposto passa a ter um valor fixo em reais, cobrado uma única vez no início da cadeia de produção. O ICMS cobrado de cada combustível poderá ser diferente, mas será unificado para todos os estados e o Distrito Federal. Pela proposta, as alíquotas só podem subir a cada seis meses. O projeto também zera a cobrança de pis e cofins sobre o gás, diesel e biodiesel até o fim do ano. Agora à noite, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que os projetos aprovados pelo Senado vão reduzir em 60 centavos o valor do litro do diesel. Mas disse que, por enquanto, o governo não pretende usar o fundo para amortecer a variação de preços dos combustíveis. O Senado está dizendo o seguinte, tem aqui uma ferramenta, uma conta que um dia, se vocês precisarem. Mas isso é só uma ferramenta, está só ali disponível, isso não está no nosso mapa hoje de ação. Os dois projetos ainda precisam ser aprovados pela Câmara dos Deputados. O aumento dos combustíveis anunciado hoje pela Petrobras e o reflexo disso nos preços na bomba e na inflação aumentaram a pressão sobre os parlamentares. É possível que as votações comecem ainda hoje. O Lollapalooza Brasil anunciou os horários e os shows de cada palco do festival nos dias 25, 26 e 27 de março em São Paulo. Se a primeira vez é inesquecível, imagine uma sequência delas. Bom dia, estou na Globo! Primeira vez chegando perto do palco de um grande festival. E finalmente chegou a vez de estrear no Lollapalooza em São Paulo no dia 27. O DJ Malifu está esperando por isso desde 2020. Ele estava confirmado naquela edição do festival, que foi cancelada por causa da pandemia. Eu preparei muita coisa nova, muita música nova, que eu estou louco para mostrar para o público. Tocar no Lollapalooza com grandes artistas é só gratidão. 15 dias do início do evento, o Autódromo de Interlagos, que é a casa do Lollapalooza desde 2014, ainda não tem muita cara de festival de música, não. Por enquanto, o som que domina é esse. Mas a partir do dia 25, esse lugar vai ganhar sons ainda mais pesados. A montagem dos quatro palcos ainda está bem no início. E eles vão receber as mais de 70 atrações nos três dias de Lollapalooza. Na sexta-feira, tocam os Detonautas e a Pabllo Vittar, que também é cantora norte-americana Doja Cat. Strokes vai encerrar o primeiro dia de festival no palco principal. No sábado, no palco eletrônico, vai ser a vez de Alok. E tem também a cantora norte-americana Miley Cyrus. Quem encerra o evento no domingo, dia 27, é o Foo Fighters. Quem está ansioso para o último dia do Lollapalooza chegar é o Rashid. O rapper paulistano quer terminar um show que começou lá em 2019. Ele tinha acabado de iniciar a apresentação quando o festival precisou ser paralisado por causa de um temporal com raios. Agora, uma das principais vozes do rap brasileiro, com músicas que passam dos 100 milhões de visualizações na internet, quer marcar o início de uma nova fase. Vamos ali fechar um ciclo e abrir um novo portal para um ciclo que se inicia. Está chegando a hora. E os ensaios já dão um gostinho do que o Rashid e os músicos estão preparando. Parece que vai ter sabor de primeira vez. A minha obsessão é o momento do paz. Na hora que eu falo paz, no final do show, o pessoal aplaudia, eu virava de costas e saia. Acho que vou capotar ali naquela rampa de acesso para o palco. Eu quero deixar tudo de mim naquele palco. A seguir, o começo de ano ruim para o comércio e para a indústria. Um novo prefixo vai identificar ligações de telemarketing. Vamos ver agora como estão os números da pandemia e da vacinação reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. O Bruno Tavares traz para a gente as informações. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. De ontem para hoje, o Brasil registrou 559 mortes por Covid. Desde o início da pandemia, a doença matou 654.147 brasileiros. Nas últimas 24 horas, foram quase 54 mil novos casos conhecidos. Com isso, chegamos a mais de 29 milhões e 200 mil casos. A média de casos tem redução de 44% em duas semanas. São 48 mil casos por dia. A de mortes também está em queda, de 32%. Média de 500 óbitos por dia. Agora, os números da vacinação. 78,57% de todos os brasileiros com 5 anos ou mais receberam as duas doses ou a vacina de dose única. E 42,24% dos brasileiros com 18 anos ou mais receberam a dose de reforço. No mapa, em verde escuro, os estados mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. São Paulo, Piauí e Paraíba são os três primeiros. Mais informações sobre a vacinação e a pandemia em g1.com.br barra coronavírus. Boa noite, Renata. Obrigada, Bruno. Em janeiro, o Brasil registrou um saldo positivo de mais de 155 mil empregos novos com carteira assinada. Um número menor do que o registrado em janeiro do ano passado. E o comércio e a indústria começaram o ano com desempenho pior do que em 2021. O sonho de consumo dela é não precisar mais fazer força para lavar roupa todo dia. A máquina está quebrada e uma nova, por enquanto, não cabe no orçamento. Fui hoje olhar, pesquisar, mas não dá. Está muito caro. Uma venda a menos para o comércio. O setor cresceu um pouco de dezembro para janeiro, mas na comparação com o início de 2021, houve queda de 1,9%. Assim como a Dona Zezé, muitos brasileiros com dinheiro curto têm que deixar as compras de bens duráveis para depois. No país que ainda enfrenta desemprego, juros e inflação em alta, poucos se arriscam a comprometer a renda com prestações de um eletrodoméstico, por exemplo, mesmo que seja muito necessário, como a máquina da Dona Zezé. E o jeito? É esperar. Tem o problema, sim, o forte choque inflacionário que cortou renda, o mercado de trabalho baixo faz com que as pessoas no mercado de trabalho não consigam recuperar essa perda de renda. O comércio está vendendo menos e a indústria também está produzindo menos. Dois setores com enorme peso na economia andaram para trás nesse começo de ano. E o tombo da indústria foi ainda maior. Queda de 7,2% em janeiro na comparação com janeiro de 2021. Foi o sexto resultado negativo seguido. A indústria sofre com os problemas internos do país, mas ainda tem os que vêm de fora, como a escassez de componentes importados, e que são necessários para manter as fábricas a pleno vapor. Um problema que já vem se arrastando desde os piores momentos da pandemia e que aparentemente vai demorar um pouco mais ainda para ser solucionado, dado que agora os problemas vão mudando um pouco de perfil. E aqui eu estou dizendo principalmente das tensões geopolíticas envolvendo a Ucrânia, mas que também tem efeito sobre os fluxos logísticos. A maioria das atividades industriais desacelerou. A produção de carros sentiu o baque. Despencou 23,5% na comparação com janeiro do ano passado. Eu diria que é um momento único, porque ela não apresenta só uma dificuldade econômica, é uma dificuldade da cadeia de suprimento completa. A indústria, o comércio e a dona Zezé esperam tempos melhores. Os brasileiros receberam hoje a notícia de que pelo menos um, um aborrecimento pode estar com os dias contados. Em casa, a Eliane só queria ter um minuto de paz, mas as ligações das empresas de telemarketing não param. De novo, amém, nossa, eu não aguento isso. Às vezes a gente está na hora do almoço, almoçando, o telefone toca. É muito ruim. É uma situação, eu acho assim, invasiva, né? Coisa insuportável, é um aborrecimento. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, os brasileiros são os que mais recebem esse tipo de ligação no mundo. Média de 35 chamadas por mês. Geralmente eles ligam a todo momento, quase que toda hora, final de semana, de noite, até madrugada eu já recebi ligação. Outras iniciativas já foram criadas. 9 milhões de brasileiros já se cadastraram, por exemplo, no site Não Me Perturbe, que bloqueia esse tipo de chamada. Mas a insistência é tão grande que a Anatel criou um sistema para tentar impedir esse assédio. A partir de hoje, qualquer ligação de telemarketing feita por celular terá que aparecer o prefixo 0303. A agência aprovou essa mudança em dezembro do ano passado e as empresas tiveram 90 dias para se adaptar. Para as chamadas de telefone fixo, a mudança vale a partir de junho. Se as empresas mantiverem os números antigos, poderão pagar multa de até 50 milhões de reais ou serem bloqueadas. O próprio consumidor, ao fazer esse papel de não atender, de denunciar, nós vamos, juntamente com sua operadora, solicitar o bloqueio. A empresa perderá seus recursos de numeração e não poderá fazer seu telemarketing ativo via numeração convencional. Em dois casos, o telemarketing não vai usar o prefixo. São as empresas que fazem cobranças ou instituições que pedem doações por telefone. Agora, o consumidor não ficará mais em dúvida na hora de atender a chamada. Porque aí você pode deixar seu celular e receber todas as ligações, fica bem mais fácil. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania, afirmou hoje no plenário do Senado que ela e outros senadores receberam ameaças por e-mail e por redes sociais depois da sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que adiou a análise de um projeto de lei que flexibiliza o acesso a armas. Ela e o senador Eduardo Girão, do Podemos, registraram boletins de ocorrência na Polícia Legislativa. A transparência internacional denunciou o Brasil por retrocesso no combate à corrupção. O relatório entregue ao grupo antissuborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico afirma que o presidente Jair Bolsonaro controla o Congresso por meio do chamado orçamento secreto e que o governo dele neutralizou pilares fundamentais da transparência e do combate à corrupção. O relatório acusa de omissão o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aponta o que considera ser uma perda de independência de órgãos de combate à corrupção e ainda o desrespeito sistemático à lei de acesso à informação. A transparência pediu que a OCDE leve esses pontos em consideração ao analisar a inclusão do Brasil no grupo. Para entrar na organização, qualquer país precisa se comprometer a seguir boas práticas em temas como o meio ambiente e combate à corrupção. A Procuradoria-Geral da República afirmou que o relatório usa argumentos distorcidos e já refutados para responsabilizar Augusto Aras pelo alegado retrocesso no combate à corrupção. A PGR afirmou que tem denunciado políticos com foro privilegiado e que o trabalho dos grupos de combate ao crime organizado segue em expansão. O Palácio do Planalto não deu resposta ao contato do Jornal Nacional. A seguir, policiais prendem o diretor do filme Pantera Negra como se fosse um assaltante de banco. O Congresso derruba um veto do presidente Jair Bolsonaro e amplia o acesso de mulheres vulneráveis a absorventes. O diretor do filme Pantera Negra, Ryan Coogler, foi algemado ao tentar sacar dinheiro da própria conta no banco. O incidente ocorrido em janeiro e revelado ontem foi notícia no mundo inteiro. Foi numa agência bancária em Atlanta. As câmeras nas roupas dos policiais registraram a abordagem. Um homem negro estava na boca do caixa. O policial pede para que ele coloque as mãos para trás. Ele é algemado enquanto explica que estava tentando sacar seu próprio dinheiro. E é levado para fora. Só então, com ele dentro de uma viatura, os policiais esclarecem a história. A polícia recebeu uma ligação sobre a suspeita de que alguém estava tentando roubar o banco, porque entregou um bilhete à caixa na hora do saque. O homem confirmou que escreveu uma mensagem num bilhete, pedindo que o dinheiro fosse contado num lugar reservado por segurança, porque a quantia era muito alta. Depois de tudo isso, a polícia identificou o suspeito. Era o cineasta Ryan Coogler, diretor do filme Pantera Negra. Ele tinha entregue o próprio cartão bancário para fazer um saque de 12 mil dólares de sua conta. A polícia só foi averiguar os detalhes, depois de ter detido também dois amigos de Coogler, que o aguardavam no carro, no estacionamento do banco. A caixa confirmou que Coogler apresentou sua carteira de identidade, mas que mesmo assim ela desconfiou. Disse que a transação era de alto risco. A gerente disse que não conseguia explicar como isso aconteceu, que a caixa está grávida, emocionalmente abalada e é inexperiente. Peço desculpas sinceramente por ser você quem é. Você é um jovem negro. O episódio aconteceu em janeiro. Coogler estava em Atlanta, na Geórgia, produzindo o novo filme da série Pantera Negra, Wakanda para sempre. Nesta semana, quando os vídeos foram divulgados, o cineasta lamentou o ocorrido. Essa situação nunca deveria ter acontecido. No entanto, o Bank of America resolveu de uma maneira satisfatória para mim, e deixamos isso para trás. O Congresso derrubou o veto do presidente Bolsonaro e ampliou a distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda. Se não fosse o veto, muitas mulheres de baixa renda já poderiam estar recebendo absorventes de graça. Hoje, deputados e senadores derrubaram o veto. Foram 426 votos a 25 na Câmara e 64 a 1 no Senado. Já prevendo a derrota, o governo defendeu a derrubada do veto. Com isso, volta a valer o programa de proteção e promoção da saúde menstrual aprovado no ano passado pelo Congresso, que prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos a estudantes de baixa renda de escolas públicas, mulheres em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade, presidiárias ou em cumprimento de medidas sócio-educativas. Jornal, miolo de pão, tecido, panos, são alguns dos instrumentos que as nossas adolescentes do Brasil utilizam como absorventes durante o período menstrual. E é extremamente, no meu entendimento, desumano quando você recebe do presidente da República um veto em um projeto que é, sobretudo, de uma causa humanitária nacional. Ao anunciar o veto, o presidente Jair Bolsonaro argumentou que o projeto contrariava o interesse público, que não dizia de onde sairia o dinheiro. Embora o texto indicasse que os recursos sairiam do SUS, o Sistema Único de Saúde é do Fundo Penitenciário Nacional. Na terça, Dia Internacional da Mulher, o presidente Bolsonaro assinou um decreto regulamentando a distribuição dos absorventes, mas com um texto genérico e restrito, limitando o alcance de quem teria direito à ajuda. Dois milhões de mulheres a menos do que o previsto no projeto original. Com a derrubada do veto, o programa entrará em vigor 120 dias após a promulgação pelo presidente. Mas para os absorventes começarem a ser distribuídos, é preciso que o governo publique uma portaria com as orientações. Em nota, o Ministério da Saúde informou que ainda está elaborando o texto. A autora do projeto, deputada Marília Reis, do PT, ressaltou que o programa cria uma política de Estado sobre o tema. Aqui a gente está fazendo uma reparação. Uma reparação há anos e que esse assunto foi escondido, guardado ali numa caixa. Que essa seja uma política de Estado, que entre governo, saia governo e continue, e ainda mais, avance. No plenário, as mulheres comemoraram a derrubada do veto. Na mesma sessão, o Congresso também derrubou o veto do presidente Bolsonaro ao projeto de renegociação de dívidas de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte inscritos no Simples Nacional. A decisão vai beneficiar quase 2 milhões de empresas, segundo a estimativa do Ministério da Economia. O Instituto Inovare lançou a 19ª edição do prêmio que reconhece contribuições para aprimorar a justiça brasileira. O lançamento foi por videoconferência. Participaram presidentes e representantes de tribunais superiores, do Ministério Público e da magistratura. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, abriu a cerimônia e falou da importância do prêmio para modernizar a justiça em favor do cidadão. O Instituto Inovare tem importante contribuição a prestar para a nação brasileira e para a sociedade, fazendo com que as entidades ligadas ao poder judiciário do Brasil, em especial, e as instituições democráticas, apresentem soluções e caminhos em favor de cada um de nós, em favor de cada cidadão, de cada cidadã. O tema do prêmio Destaque este ano vai para a melhor iniciativa sobre educação e cultura. É uma aparelha temática matricialmente constitucional, a educação como direito de todos, dever do Estado, da família, que será prestada, incentivada com a colaboração da sociedade. Ali está dito que o Estado promoverá e incentivará as culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos étnicos formadores do processo civilizatório brasileiro. Portanto, o prêmio Novares só tem a exultar com essa escolha feliz da aparelha temática educação e cultura. O prêmio é uma iniciativa do Instituto Inovare, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, de associações de magistrados e do Ministério Público, também de conselhos de justiça do país, e tem o apoio do Grupo Globo. O objetivo é fazer com que boas ideias sejam replicadas em todo o Brasil. As inscrições estão abertas até o dia 7 de abril para a categoria CNJ Inovação e Acesso à Justiça e até o dia 22 de abril para outras seis categorias. Nós acreditamos que educação e cultura são valores fundamentais para a construção de um país desenvolvido, mais igualitário. Há muitas iniciativas de promotores, juízes, advogados, cidadãos comuns, na busca de fazer valorizar a educação e a cultura no país. São essas iniciativas que nós pretendemos identificar, valorizar com essa premiação, peça destaque à cultura e à educação. A Helena Marques conta para a gente como é que fica o tempo amanhã, sexta-feira. Boa noite, Helena. Boa noite para vocês aí e para você que está ligado na gente. As áreas de tempo firme são poucas. Divisa da Bahia com Minas, norte do Rio até a região dos Lagos e perto da fronteira no Rio Grande do Sul. Essas capitais têm previsão de pancadas de verão com pouco volume, o que predomina é o calor de até 38 graus no Rio de Janeiro. A mesma situação de Salvador a João Pessoa. Já do Ceará até o Amapá chove muito por causa da zona de convergência intertropical. E os temporais do Acre até o Rio Grande do Sul estão na conta de uma frente fria. Ela ajuda a canalizar o ar quente e úmido da Amazônia sobre esses estados. Teresina é a capital com o maior volume de chuva. Rios já estão cheios no norte do Piauí, por isso tem possibilidade de inundação e enxurrada. Em Fortaleza, São Luís, Belém e Macapá chove menos, só que os meteorologistas dizem que vai ser forte também. É o mesmo caso de Rio Branco, Porto Velho, Campo Grande e Cuiabá. São Paulo terá muita chuva e contínua com raios, ventos, granizo, condições que a defesa civil também espera no litoral, nos vales do Paraíba e do Ribeira e no Centro-Oeste Paulista. No sul, risco maior em Florianópolis e em Curitiba. Em Porto Alegre temporais, principalmente de madrugada e amanhã cedo. E a frente fria vai trazer outros impactos. Essa está mais forte do que as últimas e amanhã avança até o Paraná. Vai carregar a chuva persistente e volumosa, principalmente para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e vai ter queda de temperatura. São Paulo vai dos 31 graus amanhã para os 26 no domingo, uma diferença de 5 graus e com dias muito chuvosos, o que aumenta o risco de enchente e deslizamento. Em Curitiba, mudança mais brusca. Amanhã, máxima de 28 graus e sábado só 20. E nas Serras Gaúcha e Catarinense, as máximas nem vão chegar aos 20 graus. São os primeiros sinais do outono, Renato e Bonner, que chegam dia 20. Com atenção para essa chuvarada toda aí na região sul. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Bem-vindo seja o outono, né? É. O Jornal da Globo é depois de Lady Night. Boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui no canal Diego Sports. E estou chegando para te avisar que hoje tem São Paulo e Palmeiras em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre essa partida. As principais e últimas informações da equipe de São Paulo e também as últimas notícias da equipe do Palmeiras. O São Paulo, que vem de vitória no Clássico com o Corinthians, quer vencer hoje o Palmeiras e seguir 100% de aproveitamentos em Clássicos. Já o Palmeiras, que já está classificado para a próxima fase, quer vencer para ter a melhor campanha do estadual. Então se você é torcedor do São Paulo ou torcedor do Palmeiras, já faça o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite. Porque São Paulo e Palmeiras se enfrentam no Murumbi, a partir das 8h30 da noite, no horário de Brasília, desta quinta-feira, pela quarta rodada do Paulistão. O confronto coloca frente a frente Rogério Senna e Abel Ferreira pela quinta vez no espaço de pouco mais de um ano. O atual treinador São Paulino ainda não perdeu para o português, credenciado por levar o Palmeiras a dois títulos da Libertadores. A última vez em que as equipes se encontraram foi pelo Brasileirão, quando o São Paulo, o Senna e venceu o Palmeiras do Abel no placar de 2x0 no Allianz, com gols de Sara e Luciano. Na ocasião, o Palmeiras foi a campo com o time reserva. Nesta quinta, os donos da casa tentam segurar a classificação para a fase final do Paulistão e sustentar 100% de aproveitamento após o terceiro clássico do ano. Venceu o Santos por 3x0 e o Corinthians por 1x0 no último sábado. O time lidera o grupo B do torneio com 17 pontos em nove jogos disputados. O Palmeiras, por sua vez, está classificado para as quartas de final da competição, com antecedência e possui a melhor campanha do estadual. A equipa verde tem 20 pontos em 8 partidas e lidera o grupo C. Pelo lado do São Paulo, o treinador ainda não conta com o retorno do golejão Drey, fora pelo protocolo de Covid-19 da Federação Paulista. Porém, na comparação do time que enfrentou o Corinthians no fim de semana, Senna tem a volta de Alisson, Patrick e Nicão, possivelmente à disposição para o compromisso desse meio de semana. Luan, após 5 meses sem jogar, foi relacionado. A base da equipe titular deve ser que venceu o Rivalve Negro no clássico de sábado, com o Thiago Volpe, Diego, Arboleda, Léo e Rafinha, Pablo, Maia, Nestor, Sara, Igor Gomes, Éder e Caleri. Já pelo lado do Palmeiras, o Verdão deve ir a campo com o time já conhecido pelos torcedores. O único desfalque entre os titulares é o do zagueiro Luan, com o Murilo sendo a principal opção. O restante da equipe deve ser o mesmo que vem atuando nas principais partidas da temporada, com o Everton, Murilo, Gustavo Gomes, Piqueireis e Marcos Rocha, Zé Rafael, Danilo, Vegue, Scarpa, Dudu e o Rony. O jogo de hoje vai ser apitado pelo Douglas Marques das Flores, vai contar com os assistentes Fabrini, Bevilacqua Costa e Amanda Pinto Matias. No VAR teremos o Péricles, Bassolos, Pegado, Cortez. Atualmente, a campanha do São Paulo, a liderança do grupo B, com 17 pontos em 9 jogos, são 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 13 gols marcados e 8 sofridos, o saldo aí de 5. Já o Palmeiras lidera o grupo C, com 20 pontos em 8 jogos, são 6 vitórias e 2 empates. São 12 gols marcados e apenas 1 gol sofrido, o saldo aí de 11. Na rodada passada, o São Paulo, como eu já disse, bateu o Corinthians, jogando no Morumbi por 1 a 0. E o Palmeiras, jogando em casa, venceu a equipe do Guarani, pelo placar de 2 a 0. Aí, na próxima rodada, o São Paulo, fora de casa, vai visitar o Mirasol. E a equipe do Palmeiras, vai fazer o clássico, contra a equipe do Santos. Esse jogo, da 11ª rodada do campeonato, vai acontecer domingo, dia 13. Então é isso aí, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam o melhor, fiquem todos com Deus, e até a próxima.